Olá, sou o ministro Fábio Pavan e estou aqui com você para que juntos conheçamos a história do Santo do Dia. Hoje, dia 26 de outubro, comemoramos São Luís Orione. Olha, eu acredito que você não conhece essa história desse santo. São Luís Orione nasceu em 1872, numa pequena cidade, na diocese de Tortona, no norte da Itália. Filhos de pais pobres camponeses, desde muito cedo sentiam a vocação da vida religiosa. Ele, quando tinha aproximadamente 12 anos de idade, foi para um mosteiro, para um convento franciscano. Mas ele ficou muito doente, atacou a ele por uma pneumonia muito forte. Os freios mandaram ele para casa, para ele morrer na casa dos pais. De tão grave que era a doença, achavam que ele não iria resistir. Mas ele convicto na sua religiosidade, na sua fé, ficou curado da doença. Entendeu aqui como um sinal, que era para ele ir para outra comunicação. Olha a sorte desse nosso querido santo, o jovem Luís, acabou ingressando no oratório de Dom Bosco, ou de São João Bosco. E lá ele teve um contato bastante direto e íntimo com esse santo. Que já viu logo de cerca, logo de cerca, logo de cara, que era um homem ou um jovem diferente. Que tinha realmente um chamado muito bonito. E ele teve a oportunidade de ficar com o Dom Bosco durante aproximadamente 3 anos, até a morte do santo. Luís Orioli cortou o dedo, enquanto estava servindo os pães no velório de São João Bosco. E quando ele viu que foi um corte muito grande, o dedo ficou pendurado. E ele ficou preocupado, falou, meu Deus, eu não vou poder ser padre faltando um dedo. Porque como é que eu vou fazer a consagração? E aí ele chegou, sem falar para ninguém, pertinho do caixão de Dom Bosco. E pediu para que o santo fizesse um milagre. E ele encostou o dedo no corpo morto do santo. E instantaneamente o dedo dele ficou curando. Atribui-se, assim, o primeiro milagre de Dom Bosco, de São João Bosco, feito justamente a esse outro santo, São Luís Orioli. Mas ele, logo depois do falecimento de Dom Bosco, ele saiu do oratório. Porque ele pedia à Nossa Senhora um sinal, uma confirmação, se ele deveria ser de fato um sacerdote salesiano. E um dia, veio a confirmação. E ele saiu da congregação salesiana e foi para uma outra congregação. E foi para um seminário de ocesano, para terminar os seus estudos e ser coordenado padre. Mas, enquanto ele ainda era seminarista, com apenas 21 anos de idade, ele já fundou uma pequena congregação. Ele já começou a servir aos pobres. Isso inquietava demais, muito, mas muito mesmo. Ele achava que ele precisava, que ele tinha essa missão de levar a palavra de Deus até os mais necessitados, até os mais pobres, até os excluídos. E assim foi a vida dele. Ele foi ordenado, três anos depois, com aproximadamente 24, 45 anos de idade. E ele, assim, já estava com a congregação dele montada. Os orianitas, como são chamados hoje, tiveram o seu início dessa forma. Um jovem padre querendo levar a catequese até as crianças, principalmente as crianças mais pobres. E assim foi a vida desse grande homem. Passou por muitas necessidades. Os padres, onde ele reunia os jovens para dar catequese, não gostavam da bagunça das crianças. Impuseram dificuldades. Ele não podia dar catequese na igreja. Depois não podia dar catequese nos jardins da igreja. Até que a aula aconteceu milagrosamente. E ele conseguiu uma casa para que ele construasse a obra de evangelização, de catequização dessas crianças. E assim, colocando em prática o seu carisma, essa congregação foi aumentando, crescendo, abrindo outros leques dessa congregação para leigos, para mulheres. E isso foi se espalhando pelo mundo. Ele levando esse carisma, essa vontade que ele tinha de servir aos mais pobres. Em aproximadamente 1914, chegou ao Brasil os primeiros padres da congregação da pequena obra da divina convidência. Essa divina providência acompanhou a opção de Israel durante toda a sua vida. Ele confiava na divina providência. Inclusive, desde o início, aquilo que eu disse, que por uma ação divina ele conseguiu o primeiro lugar para dar a catequese às crianças carentes, pois ele confiou na divina providência. E assim foi marcada a vida dele, confiando na divina providência em todas as situações. Ele levantava fundos para a obra que ele necessitava e ele dizia que somente através da caridade, da verdadeira caridade, é que o mundo poderia conhecer o Nosso Senhor Jesus Cristo e, de fato, a observação assim. Assim, São Luís Olhão espalhou os seus congregados, a sua obra, por todo o mundo. Na América Latina, na Ásia, na Europa, já era muito forte. Também no Oriente Médio, em muitos países. Em 1908, aconteceu um terremoto terrível na Itália, na região da Calabria da Sicília. E São Luís Olhão, na época apenas um padre de uma congregação, foi para lá para dar assistência às pessoas que tinham perdido todos os seus bens e também muitas pessoas necessitando de ajuda para a saúde, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas precisando também de um consumo espiritual, pois haviam perdido seus entes queridos. E Luís Olhão conseguiu lidar com isso de uma forma tão maravilhosa, que o próprio Papa, que era o Papa São Pio X, pediu para que ele ficasse naquela localidade, naquela diocese. Durante três anos, como vigário-geral, para poder arrumar toda aquela balança, para poder organizar tudo aquilo que havia acontecido. Assim, ele foi enviado a pedido de vários papas para muitas localidades, não só na Europa, mas no mundo, para poder dar esse tipo de assistência. Diversos outros bispos pediram a ajuda de Luís Olhão para ajudá-los a lidar com situações de catástrofes, situações difíceis, porque ele tinha uma forma muito natural de lidar com isso e prestava uma assistência que era, de fato, até mágica, por onde quer que ele passasse. Após muito, muito trabalho, isso é consumido por tantos afazeres, ele caiu doente no ano de 1940. A pedido dos seus superiores, ele foi transferido para São Reno, para um hospital, e ele foi contra a vontade, não queria, de forma alguma, ir para lá. Três dias após ele chegar em São Reno, ele acabou partindo para a glória, ficando cada vez mais fracinho, como uma velha que vai chegando no final da cera e se apaga. Ele disse nas suas últimas palavras, Jesus, Jesus, já estou indo. E assim faleceu. O Papa Pio XII declarou ele como o pai dos pobres, benfeitor da humanidade. E em 1980, dia 26 de outubro de 1980, ele foi beatificado pelo Papa São Paulo II. E depois, pouco tempo depois, em 2004, ele foi canonizado pelo mesmo Papa. E assim nós temos esse grande homem, Luiz de Olione, que queria ser apenas ocupada lá na sua cidadezinha, para cuidar dos pobres, das pessoas carentes. Nós temos que, Deus, através do seu Espírito Santo, realizou maravilhas. E fez com que esse homem, tão simples, tão pobre, transformasse o mundo por onde ele passou. E essa é a mensagem do Santo do Dia. Você tem um chamado para a santidade, eu tenho um chamado para a santidade. Nós podemos transformar o mundo ao nosso redor, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Apenas tem um espaço para que Deus faça a obra em nossa vida. Obrigado. Amanhã nós teremos mais Santo do Dia. Fique com Deus. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM.